Então, minhas negas, tu quer mais um tutorial pra esse carnaval? Eu trouxe mais um. Falei que ia trazer pelo menos mais uma versão e tá aqui uma make bem colorida. Parece difícil, mas não é. É super fácil de fazer. E tanto dá pra nós, marmanja, gente grande, fazer essa make, usar, abusar dela, quanto pra se inspirar e fazer umas pequeninas aí, pra deixá-las muito fofinhas aí nesse carnaval de unicórnio, de arco-íris, sei lá, que sua criatividade vá longe. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Se você gostar desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever aqui embaixo, de deixar aquele like e de me contar nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Um beijo e partiu o tutorial. Vamos lá. Eu fiz um olho rosa e eu quero fazer o outro olho azul. O olho rosa eu usei o batom e esfumei com o batom Carol. E o outro olho que eu vou fazer azul, eu vou criar uma base com o batom branco. Dá pausa pra feminices com a T-Blogs. Tá? Põe bastante batom. E aí eu vou vir com o pincel limpo, fofinho, e vou esfumar esse branco. Se eu achar que a intensidade do branco tá fraca, eu volto com mais batom, que no caso tá fraco. E vai pondo aí, criando o seu esfumado. Quanto mais branco você conseguir deixar isso aqui, mais intenso, mais pigmentado vai ficar o azul que vai vir por cima depois. Vou vir com essa paletinha aqui, que é a 3D, tá? E vou começar a depositar aqui por cima da minha pálpebra pra pigmentar bastante esse azul clarinho aqui. Primeiro a gente vai pigmentar essa cor aqui na pálpebra. Depois que ela ficou bem azul, a gente vai esfumar esse azul aqui. Cadê o pincel que tá usando pra esfumar aqui, ó? E aí com o pincel eu vou esfumando aqui, pra ele ficar bem grandão, igual o rosa, bem chamativo. E vamos fazer o resto desse olho. Lápis preto da VON. Bastante lápis preto. E com a paletinha de cores mate, eu vou pegar o azul mais escuro, que é esse pequenininho aqui. E vou passar por cima do lápis preto, lincando com a parte de cima. Nuvenzinhas, eu vou usar o mesmo batom que eu usei de base, com um cotonete. É o jeito mais fácil de fazer. Pega aqui o batom, e aí você vem dando carimbadinhas com o cotonete. Criando a sua nuvenzinha. Ó. Aí eu vou fazer o mesmo delineado aqui em cima agora e já puxo. O desenhinho. E é esse o resultado da nossa maquiagem. Eu amei o resultado da nossa maquiagem artística. Lembrando que eu não sou formada em maquiagem artística, maquiagem mais assim, ousada. Nunca tentei fazer. Foi acho que minha primeira versão mesmo assim, que eu me joguei mais em questão de cores, em questão de tudo. Eu espero muito que vocês tenham gostado da proposta final. Ao mesmo tempo que é uma maquiagem ousada, porque ela tem bastante cor. É uma maquiagem muito fácil de fazer. E você vai poder se vestir de vários temas aqui. Desde arco-íris, unicórnio. É uma maquiagem super versátil. Dá pra fazer na criançada também. Usar aí de exemplo e aprontar nas menininhas. Eu espero que vocês curtam muito esse carnaval com muito juízo. Um beijo e até o próximo vídeo.